Queres saber tudo o que precisas para começar no mundo da fotografia? Hoje vamos falar de equipamentos e materiais que deves ter em conta nesta primeira fase. Bora lá! Se viram o primeiro episódio desta rubrica, então já sabem que nem eu nem a Joana vamos estar sozinhos e por isso tem aqui comigo hoje o Tiago Sals, especialista em fotografia de arquitetura e de retratos. Bem-vindo, Tiago. Obrigado. Diz uma coisa, como é que tu começaste na fotografia? Comecei a fotografar por volta dos 17, 18 anos, quando um amigo meu mesmo prestou uma máquina. Depois usei tanto a máquina fotográfica que acabou por ser mais minha do que dele e fui a uma loja a comprar uma máquina para mim. Diz-me uma coisa, tu achas que a pessoa que quer ser fotógrafa, uma das primeiras coisas que deve decidir é o que é que quer fotografar? Sim e não. Ou seja, sim, isso é o objetivo final, não porque ninguém vai saber o que é que quer fotografar. E o meu primeiro conselho vai sempre nesse sentido, arranjar uma máquina, pode ser o telefone se a pessoa não tiver outra coisa à mão e fotografar o máximo possível, o máximo de assuntos possível, para a pessoa se descobrir e também perceber o que é que gosta realmente de fotografar, se é mais retrato, se é mais paisagem, se é mais produto, se é mais coisas artísticas. Ok Tiago, vamos pôr agora nos sapatos de alguém que quer comprar a sua primeira câmera. Vai à Vorten e vê DSLRs, mirrorless, compactas, instantâneas, analógicas, vê tudo. Queres explicar aqui um bocadinho de qual é que é a escolha certa para uma pessoa que esteja a comprar a primeira câmera? Se calhar a pessoa tem que olhar primeiro para a distância focal, ou seja, com aberto vai ser o seu ângulo de visão, ou com fechado, com teleobjetiva vai ser. Então, mas espera, aí já estamos a entrar noutro campo que é, há câmaras que já vêm com a lente embutida e não dá para trocar, e outras que podes trocar a lente. Claro, mas ou seja, acho que a pessoa pode primeiro olhar para aquilo que vai conseguir ver, para depois se preocupar com o preço, com o que é que está no sensor por baixo da lente, e depois com base nisso, escolher também um bocadinho em função do valor monetário, aquilo que estiver disponível para comprar, entre mirrorless, porque agora já temos aqui uma tendência do mercado também a deixar as DCLR para trás, a partir de agora é tudo mais mirrorless, ou seja, sem o sistema de espelho no interior da câmera, ou então depois mais a parte das compactas, com o sensor também ligeiramente mais pequeno, mas também muitas vezes a preços mais acessíveis, e depois acaba por ser aqui uma questão, primeiro do que é que a pessoa pretende em termos de fotografia, e depois também um bocadinho aquilo que tem para gastar. Ok, e estavas a falar do sensor, existe full frame, existe super 35, micro 4 terços, diz-me quais é que são as diferenças e porque é que as pessoas devem querer saber? Devem querer saber porque primeiro muita gente é enganada, não por ninguém, mas só por algum desconhecimento em relação à distância focal, ou seja, normalmente as objetivas vêm com o valor em milímetros, 8 milímetros, 50 milímetros. É sempre full frame? Tudo o que é para baixo de full frame, temos um fator de multiplicação, ou seja, essa distância focal depois vai ser convertida ou multiplicada por 1.6, 1.7, por 2, e as pessoas podem estar a comprar uma 25 e ser uma 50, e o mesmo se aplica para depois, para cima de full frame, ou seja, médio formato e grande formato é o inverso, há uma redução desse valor. Para uma pessoa que está a começar, o que é que tu dirias que é a escolha certa? É logo para full frame? Se tiver o dinheiro? Não necessariamente, mas pelo menos que a distância focal anda entre os 24 e os 70, ou seja, se pensarmos em 24, é algo ligeiramente mais aberto do que a câmera de um telefone, que é a câmera standard, ali à volta dos 28 milímetros, a pessoa pode ter isto como referência quando está a ver máquinas, e os 70 milímetros é algo já ligeiramente mais fechado, que só há 2 metros, já faça um retrato de cara e ligeiramente na zona da cintura, já vai estar com este enquadramento, por exemplo, a R8 é uma ótima câmera full frame, que já pode usar todo o sistema RF e é uma ótima forma de iniciar. Tiago, vais-me deixar agora só aqui brilhar um bocadinho, para vos dizer que os megapixels que vocês veem lá escarrapachados, aquilo não interessa assim tanto. Houve uma altura que parecia que era mais megapixels, a câmera é melhor, e isto é totalmente mentira. Aliás, até pode funcionar ao contrário, que é para o mesmo tamanho de sensor, se tiveres mais megapixels, cada pixel vai ser mais pequeno, ou seja, vai captar menos luz, e nós gostamos que as câmeras captem luz. Exatamente. Mais megapixels muitas vezes traz mais ruído, e o iPhone ter X megapixels não interessa para nada, porque o tamanho do sensor não vai dar essa dimensão, ou os pixels não vão ter a dimensão que uma full frame, por exemplo, tem, é uma máquina de médio formato. Concordo, sim senhor. Portanto, já falamos aqui de tipos de câmeras, já falamos também um bocadinho de distância focal de lentes, falta-nos tocar no F, que aparece lá, a abertura, não é? A pessoa quando olha para uma designação de uma lente parece chinês, portanto a pessoa não percebe o que é que está lá. E é um bocado estranho, não é? Quanto menor o número, maior a abertura. Eu lembro que na altura quando estava a prender, eu fiquei assim, mas porquê? Porquê é que não fazem maior a abertura quanto maior o número? Era mais fácil? Sim, assim você me riscava um bocadinho. Eu acho que é necessário parar um bocadinho e perceber, e perceber não é só ler, ou seja, a pessoa tem mesmo que interiorizar e perceber que quanto mais perto de um, que é o valor de referência, apesar de haver algumas lentes abaixo de um, maior a quantidade de luz que entra. Portanto, eu diria, assim, eu acho que F28 é aquele clássico de que se tivesse uma lente F28, então... Já estás bem. Estás ótimo, não é? Então, mas só para ficar aqui claro, que tipos de lentes é que dirias que há? Se calhar podemos dividir em três tipos. Grandes, angulares, intermédias, se pudermos chamar assim, e depois telé-objetivas. Em que se calhar grandes angulares, eu diria que vai ali até aos 24 milímetros, dos 10 aos 24, dos 8, se quisermos já chegar ao extremo mesmo oposto, mesmo aquele olho de peixe bastante wide. Passando ali depois pelos 35, que às vezes é considerada uma média grande angular, ou que é ali entre os 35 e os 50, acaba por ser um bocadinho a nossa visão, a visão humana está ali representada mais ou menos nos 40 milímetros, 42, por isso eu diria que ali dos 28 até aos 70, no fado de lentes intermédias, e daí os 24-70, ser aquele range que está na parte intermédia e depois todas as telé-objetivas daí para a frente, ou seja, a partir das 70, 100, 200, 300, 1000, acho que podemos dividir desta forma, apesar de não ser uma coisa distante, mas ali embo algumas variações. Sim, como estavas a falar, depois depende também do tamanho do sensor, a distância focal da tua lente vai mudar, não é? Vamos então dizer que a pessoa já comprou a sua primeira câmera, a sua primeira lente está super contente, vai pegar, vai clicar no botão e nada. Porque faltam acessórios, não é? Faltam, faltam, faltam. Como qualquer equipamento eletrónico que precisa de uma bateria, que é a partir de virar com a máquina. Depois temos uma série infindável de coisas que podemos configurar. O principal elemento que deve entrar aqui é um cartão de memória. É que sem esse não há brincadeira. A não ser que a máquina tenha armazenamento interno, mas à partida não terá. E assim para começar, estamos bem. Certo, cartão de memória, bateria e vamos para a rua fotografar tudo. Depois disso há uma série de outros acessórios, desde flash, microfones, quem quiser fazer vídeo, ou entradas para fotografar diretamente para um computador. Eu adoro que não te venha tripé à cabeça. Por acaso não vem, porque o único sítio onde eu tolero o tripé é mesmo na arquitetura, porque há ali uma exigência em termos de linhas direitas que é necessário. Mas sim, eu de forma geral, gosto muito de fotografar à mão, estar mais livre, estar mais solto. Se calhar, dá-nos aqui umas dicas finais. A que eu dou é que se queres começar a fotografar, então começa agora. Tens uma máquina no bolso, que é o teu smartphone, não te preocupes com teres dinheiro ou não teres dinheiro. Opa, vais andando e quando tiveres dinheiro, já podes ir à Vorten e fazer a tua comprinha e certamente também já vais estar muito mais elucidado sobre o que é que tu queres, que tipo de máquina, que tipo de distância focal, como estávamos aqui a falar há bocadinho, e vais tirar mais prazer da tua máquina. Tiago, uma dica final para as pessoas. Acho que é mesmo fotografar o máximo que conseguirem. É a questão de praticar, sair para a rua para praticar, encarar a fotografia como uma forma de expressão e algo que queremos melhorar, se realmente for uma paixão. Praticar, 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 perceber as limitações da máquina, de estar ao máximo, que não há melhor do que pôr horas nisto e sair para fotografar todas as condições, levar a máquina para todo lado. Muito obrigado. Obrigado. As dicas valiosas. E desse lado, já sabem, existem mais vídeos aqui no canal da Vorten sobre fotografia, e a gente vê-se para aqui e para a semana. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Toma lá deste. Vamos buscar.